A próxima sexta-feira, dia 28 de junho, é o prazo final para quitar seus débitos fiscais junto à Prefeitura de Peixoto de Zevedo. Este é o último prazo para adesão ao Refis 2019, que oferece aos contribuintes, pessoa física ou jurídica, até 90% de descontos nos juros e multas. Fique atento, 28 de junho é o prazo final para adesão ao Refis 2019. Procure o Departamento Municipal de Tributação, que fica localizado na Avenida Rotary Internacional, paralela da BR-63, no prédio do antigo cartório. Atende das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira. A gente quer convidar toda a população para que venha até na sexta-feira, dia 28, que é o último dia. Já teve a prorrogação no mês de maio, prorrogou agora até dia 28. Então, que as pessoas não deixem de vir, não deixem de solicitar o seu Refis, que coloquem seus débitos em dias. Então, venha, gente. Faça o seu Refis, regularize a sua situação. A gente está aqui, o atendimento é das 7h às 11h, da 1h às 5h. Pode estar procurando a nossa equipe aqui no setor de tributação, que estaremos aqui à disposição para atender. A gente está aqui no setor de tributação.